Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Prata, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu trago mais um rumor sobre o Nintendo NX. De acordo com o site Eurogamer, o Nintendo NX vai ser na verdade um portátil, mas ele poderá ser conectado na TV através de um dockstation, vai acertar a conexão de outros controles, para você poder jogar multiplayer local ali na sua TV, e vai usar cartuchos, como já era um rumor que havia a respeito do NX, e faz todo sentido porque todos os portáteis da Nintendo sempre usaram cartuchos, ao contrário, por exemplo, do PSP, que a Sony tentou usar aquele UMD Disc, a Nintendo nunca abriu mão de cartuchos em seus portáteis. Então, nós já tínhamos esse rumor de que o NX iria usar cartuchos, e agora com o rumor de que ele vai ser, na verdade, um portátil, isso se encaixa melhor ainda. Ele vai ser, aparentemente, um misto de um portátil com um console de mesa, se os rumores estiverem corretos, claro. Quando você estiver dentro de casa, em casa, você pode conectar ele na sua TV e jogar pela sua TV, até conectando outros controles, jogando multiplayer local e tudo mais, e se você estiver fora de casa, você pode jogar ele de forma portátil. Os controles dele serão destacáveis. Acredita-se que a Nintendo vai anunciar oficialmente o NX somente em setembro, então até setembro nós ficaremos ainda apenas com esse rumor. Mas eu acredito que isso vá mesmo se concretizar. A Nintendo é muito forte em portáteis, todos os portáteis dela sempre fazem muito sucesso, e se ela quiser mesmo unir as duas maneiras de jogar num único aparelho, vai ser muito legal. Agora eu fico imaginando aqueles grafos apresentados no Zilda Bridge of Wight, jogando aquilo num portátil. Cara, que show de bola, vai ser muito foda. Eu tenho o meu 3DS aqui, sempre tive todos os portais da Nintendo, o NDS, o Game Boy Advance, e essa notícia que o NX vai ser um portátil me deixou super hipado pra esse novo console. Porque realmente eu gosto muito de portáteis, bem mais do que eu gosto de consoles de mesa. Bom, o que você achou dessa notícia? Acredita nesse rumor? Acho que isso vai se concretizar mesmo? E se sim você gostou dessa atitude da Nintendo, vai gostar de ter um console de mesa em que você pode carregar por aí e jogar de forma portátil? Deixa aqui seu comentário, deixa também seu like, tudo de bom e valeu, fui!